Quer participar dos 50 anos da renovação carismática com o Papa Francisco em Roma? Então viaje comigo! Saída 30 de maio, encerraremos em Fátima, 100 anos da aparição de Nossa Senhora. Ligue de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, para 0 operadora 11-32579511. Quero viajar com você! O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra, apresenta... Programa Encontro com Cristo, com o Padre Alberto Gambarini. Vem louvar o Senhor! Olá! Que a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, neste momento, possam estar transbordando em seu coração, para que você sinta a presença de Deus em sua vida, é maior do que o problema que você talvez esteja enfrentando. Quando nós cremos em Deus, nós sabemos que tudo é possível para aquele que crê. Não permita que os problemas da vida tirem de você a certeza da vitória. Eu sou o Padre Alberto Gambarini, paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo. Esta é a semana do Amor ao Programa Encontro com Cristo. O programa é bom para você? Quer que ele continue no ar? Ajude-nos a mantê-lo. Você é muito importante para nós. Ligue de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, para 0-11-4667-4353, ou entre no nosso site, do lado direito, em Faça a Sua Doação. São Gregório de Nissa nos diz, o objetivo da vida virtuosa é tornar-se semelhante a Deus. Peçamos esta graça ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Existem pessoas que passam a impressão de estar sempre preocupadas. Não são capazes nunca de relaxar. A preocupação não é o problema, porque ela afeta a todos sem exceção. O problema está no modo como nós lidamos com a preocupação, dando-lhe a liberdade para nos tirar a paz. E se não bastassem os transtornos psicológicos, existem também inúmeras doenças, como por exemplo, alergias, problemas cardíacos e depressão. Por isso, novamente, é importante examinar o modo como nós lidamos com os nossos pensamentos. Quando somos colocados diante de situações difíceis. Se em nossa mente existe uma espécie de síndrome de que tudo irá sempre dar mal, seremos invadidos pela preocupação doentia. O motivo vem de dois lados. A falta de confiança em nós e a falta de confiança em Deus. A promessa de Jesus é muito clara no Evangelho de São Marcos, no capítulo 9, versículo 23. Tudo é possível ao que crê. Estas palavras indicam a importância de a gente se lançar com coragem para alcançar êxito. E se for necessário, não tenhamos medo de recomeçar, pois a mão de Deus está sempre estendida para nós. Tenha a certeza. O nosso Deus é o Deus que está sempre caminhando conosco. No final do programa, eu estarei orando na sua intenção e abençoando a água. Fique comigo. Por que você pediu? Estamos lançando o DVD Nos Passos de Maria. Esta série especial que eu gravei nos principais santuários marianos. Você se sentirá na Capela da Medalha Milagrosa, em Paris, nos santuários de La Salette, Lourdes, Fátima, em Nevev, onde se encontra o corpo incorrupto de Santa Bernadette e Pará Elemonial, onde aconteceu a aparição do Sagrado Coração de Jesus, a Santa Margarida Maria Alacoque. Adquira este DVD ligando de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas para 0 operadora 11 4667 4353 ou entrando no nosso site www.encontrocomcristo.org.br. Um DVD para guardar em seu coração. Transforme o seu dia, venha com Cristo se encontrar Na força da palavra que liberta Encontro com Cristo Encontro com Cristo Esse é o nosso lugar Venha com Cristo evangelizar Na força da palavra que liberta Encontro com Cristo Encontro com Cristo Encontro com Cristo Aqui é o seu lugar Venha fazer parte desta família e evangelizar com o Padre Alberto Gambarini Ligue 011 4667 4353 Encontro com Cristo Aqui é o seu lugar Atenção da água Diante do Sacrário Com Nossa Senhora Diante do Sacrário E do quadro da Divina Misericórdia E com os seus pedidos de oração Vamos colocar todos os dependentes do álcool e drogas Se você se encontra nesta situação Ou tem parentes e amigos Lembre-se Tudo é possível ao que crer Coloque a mão no peito E sinta os raios da Divina Misericórdia Tocando em sua vida Oremos Jesus misericordioso Afasta toda dependência do álcool E qualquer outra droga Dando cura Para todos os que se encontram Nesta escravidão Ou estão sendo colocados Nesta corrente de oração Envia os teus anjos Protegendo e libertando Os dependentes De qualquer tipo de droga Enchendo-os Com o poder Do Espírito Santo Amém E agora Com fé Vamos entrar Na capela da fonte De Nossa Senhora dos Prazeres Para rezar As três Avemarias Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Nós estamos Diante Da fonte De Nossa Senhora Dos Prazeres Em Itapecirica Da Serra E vamos agora Pedir com a sua Intercessão A benção Da água Deus maravilhoso E Deus bendito Eu quero agora pedir Em nome de Jesus Que esta água Possa ser Abençoada Recebendo a eficácia Para libertar Todos aqueles que são Dependentes Do álcool E das drogas Dai A todos aqueles Que beberem Desta água Também A alegria E a força Diante da vida Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém E agora com fé Beba comigo Um pouco Desta água Deus te abençoe Os anjos te protejam E Salve Maria A vida é feita de alegrias E tristezas E as vezes perguntamos Onde está Deus? O meu livro Socorro Espiritual 40 Remédios de Deus É um livro especial Para você descobrir Que Deus pode e quer Dar a você Aquilo de melhor Que a vida tem Nele você vai encontrar A ajuda Para os mais diferentes Problemas Do dia a dia Ele tem Um pequeno conselho O tratamento Uma oração E a sua decisão Para reagir Socorro Espiritual 40 Remédios de Deus Do Padre Alberto Gambarini Que você encontra Nas melhores livrarias Católicas E também Pelo telefone De segunda A sexta-feira Das 8 às 18 horas Ligando para 0 Operadora 11 4667 4353 Ou entrando No nosso site www.encontrocomcristo.org.br O Santuário de Nossa Senhora Dos Prazeres e Divina Misericórdia De Itapecerica da Serra Apresentou Programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Vem louvar o Senhor 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 Obrigado.